Neste vídeo vamos querer ver como multiplicar um escalar, um número qualquer, por um vetor. E para isso nós vamos considerar aqui um vetor, por exemplo, vamos considerar aqui o vetor w de coordenadas 1, 2. Nós vamos querer ver o que significa multiplicar este vetor por um número, por um número real, e depois também queremos ver o que é que isso representa geometricamente. Então, uma boa coisa para começar é talvez desenhar aqui, fazer uma representação geométrica deste vetor. Para isso vamos considerar aqui um sistema de coordenadas, vamos considerar aqui um referencial. Este aqui é o eixo dos y e este aqui é o eixo dos x. E agora vamos considerar aqui 1, 2, vamos considerar aqui o valor 2 e vamos considerar aqui o valor 1. Nós podemos representar este vetor com base neste ponto e o vetor que aponta aqui para este ponto, ou seja, vai deste ponto para este ponto. Este aqui é o nosso vetor w. Reparem que nós podíamos desenhar este vetor noutro sítio qualquer do plano, desde que mantivéssemos o mesmo comprimento, o mesmo sentido e a mesma direção. O vetor poderia ser desenhado noutro ponto qualquer, tendo como ponto base outro ponto qualquer do plano. Mas quando não é dito nada em contrário, nós colocamos assim nesta posição, com a base, aqui na origem do referencial. Vamos supor que queremos multiplicar este vetor por um escalar. Um escalar é simplesmente um número, um número qualquer, um número inteiro ou não. É simplesmente um número real. Então vamos supor, por exemplo, que queremos multiplicar isto por 3. Queremos fazer 3 vezes w. Reparem que w é um vetor, é algo que tem uma certa direção, um certo sentido, um certo comprimento, e 3 é um escalar, é um número. Nós queremos multiplicar 3 por w. O resultado vai ser um vetor. Ou seja, quando nós multiplicamos um vetor por um escalar, por um certo número, o resultado é um vetor. E vai ser um vetor cujas coordenadas são... Reparem, a convenção é multiplicar o 3 por cada uma das coordenadas do w. Então fica 3 vezes 1. E depois esta vai ser a primeira coordenada do vetor, que é 3 vezes o w. E a segunda coordenada vai ser 3 vezes o 2. Então isto vai dar o vetor que tem coordenadas 3 vezes 1, que é 3. E depois 3 vezes 2, que é 6. Então, temos um novo vetor, que é o vetor que tem coordenadas 3, 6. Este é o produto de 3, do número real 3, pelo vetor w. Então agora vamos representar isto aqui neste referencial. Quanto é que vale o 3w aqui neste referencial? Reparem, ele vai ter coordenadas 3, 6. E se o quisermos desenhar também com base na origem, que é o mais natural, já que também fizemos o mesmo com o w, então vamos considerar aqui o ponto 3 e aqui 2, 3, 4, 5, 6. Este aqui é o ponto 6. Então, o vetor 3 vezes w vai ter coordenadas 3, 6 e pode ser representado assim. Reparem, este aqui é o vetor 3 vezes w. Reparem que mantivemos a mesma direção, ou seja, o vetor 3w é um novo vetor que tem a mesma direção do vetor w, tem o mesmo sentido, mas fica maior. Ele está ampliado, está ampliado por um fator de 3. Ele teve como que uma dilatação. Ou seja, é um vetor que mantém a mesma direção, o mesmo sentido, mas é 3 vezes maior. Muito bem. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que nós agora multiplicávamos o vetor w, também por um escalar, mas agora um escalar negativo. Vamos multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes w. Vamos ver o que é que acontece. Reparem, mais uma vez vamos ter um vetor, um vetor cujas coordenadas são menos 2 vezes 1 e depois menos 2 vezes 2. Então, vamos ter aqui 1, vamos ter o 2 e vamos ter aqui o menos 2 a multiplicar por cada um deles. Menos 2 vezes 1, depois aqui menos 2 vezes 2. Então, isto vai dar o quê? Isto vai dar um vetor de coordenadas menos 2 vezes 1, ou seja, menos 2, e depois menos 2 vezes 2, ou seja, menos 4. É um vetor de coordenadas menos 2 menos 4. Vamos representar isto aqui de novo, aqui neste referencial. Então, reparem, aqui no eixo dos x temos menos 2. Mais uma vez, vamos representar este vetor com base aqui na origem, que é a forma mais, digamos, mais natural. Quando não é dito nada em contrário, é assim que fazemos, mas não tem de ser assim. Então, 1, 2, 3, 4, ficamos aqui com menos 4 e aqui ficamos com menos 2. Então, o nosso vetor há de apontar mais ou menos aqui para este ponto. Reparem, para este ponto, ele há de ser qualquer coisa como isto. Há de ser qualquer coisa como isto. Este aqui é o vetor menos 2w. Reparem o que é que aconteceu. Nós mantivemos a mesma direção, mas inverteu-se o sentido. Ou seja, quando nós multiplicamos por um escalar, por um número que seja positivo, nós mantemos o sentido. Quando multiplicamos por um número negativo, nós mudamos o sentido. Então, agora, ele fica a apontar aqui para este lado. Mas a direção manteve-se. E reparem que, neste caso, ele tem o dobro do tamanho. Isto porquê? Porque multiplicamos por menos 2. Ou seja, ele aumentou por um fator 2 de tamanho. Ficou maior, tal e qual como tinha ficado o 3w. Não ficou tão grande, porque aqui, este aqui aumentou 3 vezes, digamos. E este aqui só fez aumentar, este escalar só fez aumentar este vetor por um fator de 2. Mas, ainda assim, ficou com o dobro do tamanho. Muito bem. Espero que estes exemplos, estes dois exemplos, vos tenham dado alguma intuição do que é que acontece quando nós multiplicamos um número, um escalar, por um vetor. Reparem que o próprio nome escalar, provavelmente, tem origem nesta ideia de escalar, de criar uma certa escala para o novo vetor. Provavelmente, é aí que está a origem da palavra escalar. E é por isso que nós utilizamos multiplicar por um escalar quando nós estamos a multiplicar um número real por um vetor. De certa forma, criámos um novo vetor com uma nova escala. Provavelmente, está aí a origem do nome escalar. Ok, espero que tenham gostado deste exemplo. Provavelmente, está aí a origem do nome escalar. E aí E aí E aí